E aí E aí E aí E aí E aí Galera O Tecnomancer É Chamou esse cara aqui para caçar a gente galera E vamos embora né galera Vamos mandar ver aqui Vamos pacificar essa favela Nossa galera Quanto Ai 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 Vamos pacificando a favela aqui Vamos pacificando Tem uns itens aqui atrás Hardware E é isso Eu sou a A milícia mano Eu vou pacificar tudo essa porra aqui E depois os caras vão ter que pagar eu Para ninguém morrer nessa merda Ih já começou Já era Já era Nossa galera quantos Ih Eles Nossa meu Deus do céu Essa luta vai ser foda Vamos sair para cá Eu falei para vocês que Não 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 Ah Galera vamos para mais uma tentativa aqui E o negócio não tem nada de fato Pelo amor de Deus O moleque morre fácil demais nessa luta É muita gente E pelo amor de Deus É a luta mais foda até agora galera De longe a mais A mais foda Vamos tentar matar esse cara rápido Não vai dar Já tomei tiro Já de tudo que é lado E é muito tiro galera É muito tiro que você toma nessa luta Vamos ver aqui ó Vamos fugir para cá Deixa eles virem E toma um granato Pronto A gente já pega um aqui ó Aí Tá quase morrendo O cara tá quase morrendo Não Não Galera lembra que eu falei para vocês Que a gente tava ganhando muito ser um Muita Muita injeção de saúde Então eu já descobri por que Por causa dessa luta aqui ó Ae toma seus trouxa Ai Galera o moleque tá morrendo só no tiro galera Olha eu vou pegar esse cara por trás aqui ó Toma trouxa Ah defendi uma e tomei da outra Filha da puta Toma corno Ah E tomei tiro Toma outra granata Ae Ai galera Puta que pariu E ó E é tiro para tudo que é lado galera Não tem piedade aqui galera É muito tiro Tem que ficar rodando aqui ó E rezando Toma Ai tá quase morrendo esse cara Filha da puta Ah galera Entra ele no meio aqui Agora fudeu Vai 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 Ai puta morreu um só até agora galera Não Uh Passou muito perto Toma Ah não Errar isso aqui não pode Ai tomei Oh meu deus do céu Vou ter que recuperar de novo E todo mundo atrás de mim E toma a última granada E toma Mata isso aqui Mata um Mata um Galera tô usando todas as minhas granadas E eu tô correndo demais E vamos ver o que vai dar dessa luta aqui pelo amor de deus É Vamos correr Corre 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 Todo mundo atrás de mim Tem um monte morrendo galera Mas ninguém morreu ainda Ae morreu um Ai tomei tiro Tomei porrada Pelo meu deus Vem 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 meu amigo Meu amigo toma Ae galera Olha o corninho aqui ó Ae Toma Ah Puta que pariu Vai foge Galera é usar Todos os seruns que a gente tem mesmo Não tem jeito Toma corno Toma 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 E foge pra cá E foge e foge pro meio aqui Nossa senhora galera Eu vou curar pra não ter problema Que eu to quase ganhando É Eu nunca cheguei tão perto de ganhar Hehehe Morreu Galera só falta dois Ai porcaria tomei tiro Corno Corno Vai corre Ae galera Você não pode Galera você não pode rolar em linha reta Porque eles acertam você Vou ficar aqui atrás Olha aí eles E vem um de cada lado galera Ai porcaria Ai 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 E vem um de cada lado galera Sem dó nem piedade mesmo Esse cara O negócio é matar você E caça ele Vamos ver aqui Ele vai aparecer aqui ó Tome Ai não Eu defendi Porcaria Vem meu amigo Ai não não Ai meu deus do céu Tome e cura Se lasque galera O negócio ta Defendi Ai não Não Ai feriu galera Feriu Ai porcaria Toma Já era Ai galera Ta quase morrendo Os dois Morreu Morreu Meu deus Nossa galera Essa luta foi muito foda Muito foda Vocês perceberam ai né Pelo amor de deus Até consegui fazer dar certo Puta que pariu Que legal A gente gosta de sofrer Eu gosto galera Eu gosto quando o jogo é foda Que faz você gastar tudo que você tem Faz as Eu perdi tudo Minhas granadas galera É isso que é verdade Se tiver mais luta Nesse nível aqui De tanto de cabouco Que eu matei nessa luta aqui Eu to perdido Mas tudo bem Vamos lá Se tiver mais a gente faz Alguma coisa pra próxima luta E vambora Aqui já peguei Quantos foi já Nenhum item encontrado Um Dois Três É Quatro Cinco Se não me engano Era sete Seis Olha lá Seis Tem um item ali E tem mais um Acho que eu matei ali pra trás Vamos ver Seis caboclo Pelo amor de deus Componentes químicos Seis E isso galera Porque é um mapa Só meio que pra passar Só Não é nem É Aqui ó Sete Não Pera ai Cadê O Roy Pelo amor de deus Roy Não pega essa porcaria Sete caboclo galera Pelo amor de deus Hehehehehe Então vamos dar uma investigada Eu vou pegar os itens todos aqui Galera eu vou até salvar Porque Vai que tem mais alguma coisa Sei lá né É Vamos Vamos Pera ai Vamos salvar esse negócio aqui Antes que a gente se ferre Vamos salvar Sim Dane-se que já foi todas as granadas Isso a gente resolve depois E é isso Então Ganhamos essa luta Tomara que eles não revivam também Porque se tiver que fazer essa luta de novo Tô ferrado Pra cá não tem nada Nossa senhora galera Pelo amor deus Que demorou um pouco hein Ai tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente que escolhe sofrer né galera Podia tá jogando no médio Podia tá roubando Podia tá matando Podia tá jogando no médio Mas na verdade A gente escolheu que tá Tá sofrendo um pouquinho Então tá bom Mas eu gosto A gente Chora mais Chora mais gosta Ué Não dá pra ir pra lá É Não entendi Não dá pra ir pra lá galera Na verdade o mapa vai até lá Mas não dá pra ir pra lá não Então beleza Então vou voltar Tudo isso pra pegar uns documentos falsos Ei meu Deus hein Depois que eu tiver os documentos Será que eles ficam meus amigos? Acho que não né Hehehehe Creio demais Acho que uma outra opção Que teria pra essa luta aqui galera Seria passar direto eu acho Tipo dar um sneak em tudo aqui Passar direto e já era Aqui acho que não tem luta né Vamos pegar os documentos falsos pro cara ali galera É vamos vamos Opa item Mas por que que em vez de procurar meu amigo Você pega essa porcaria da sua arma Aí obrigado Ninguém Ninguém aqui Ninguém ali Pra trás aqui Não tem nada? Não não tem Pra cá também não tem nada Estou chegando no camarada Vamos lá Pra cá nada Pra cá nada Aqui também nada Aqui muito menos Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê o cara? O cara tá ali na curva ali galera Vamos lá Tem mais umas sucatas aqui Não é hardware Ué hardware é sucata né galera Agora eu tô precisando de um pouco mais de sucata Porque eu talvez vou precisar fazer umas bombas Umas granadas né Vai saber Então beleza Tem um monte de mutante aqui galera E o cara é aquele ali? Ah não, mais pra frente ainda Então sobe a escada Sobe a escada O cara tá lá no cantinho Lá atrás de tudo galera Aqui é uma porta pra voltar Depois de volta pra esse lado Vamos sofrer um pouco mais do outro lado aqui Mais um lado pra gente sofrer um pouco Aqui não tem nada Não tá ficando nada pra trás Não tá Ih galera, olha lá Olha o beco Ah meu Deus, vamos ver E aí meu camarada Olha, eu sou amigo Eu sou amigo E aí Probit Oi Eu ouvi que você é a pessoa pra ver Quando você perde a sua ID Oh, sim? Talvez você não entendi E quem você é? Roy Tranquilidade me enviou Que filho da puta Ele precisa de você, ele precisa Infelizmente Eu também pensava que você poderia me ajudar também Na verdade Você agora? Roy, hein? Bem Bem, não estamos indo para um bom começo Roy Eu não sei de onde você está Mas isso é Aurora aqui Você tem que ter um nome bom Se você não quiser ficar arrestado A primeira vez que eles compreendam seus papéis Bem Eu quero dizer Eu estou apenas dizendo Que caso de alguém Acontece de poder fazer Um papéis para você Então, você pode arrumar um documento falso O que aconteceu com esse bairro? Eu vou dar de louco galera Vou perguntar o que aconteceu com o bairro O que está acontecendo aqui? Por que a armadura está controlando todo mundo? Você acha que o lugar foi roubado por pessoas? Que planeta você é de? O Mars nunca teve algo assim E não é o dia depois que nós ganhamos uma guerra Por algum tipo que tudo vai mudar A aurora venceu, né? A aurora venceu a identidade Especialmente nas ruas principais Se você não tem os papéis A única coisa que você pode fazer É juntar a vida de wild life nos slums Mas isso não é o caminho Para sair da cidade Então tá Então vamos perguntar para ele agora Então galera Ele não está muito animado Ele está falando Vamos supor que eu conheça alguém E tal Está dando de louco Vamos ver Não tenho ideia Não tenho ideia Tô louco Achei que o truque parecia ser muito bem formado Não me traje como um idiota Isso me irrita E me deixa violento É... Achei que o Tranquility Parecia ser muito bem formado Ah, eu vou... Eu vou... Vou meio ignorante dessa vez galera Eu não sou o cara mais paciente do mundo Eu sei o que você faz E você sabe que eu sei Então ou seja você me diz agora O que eu quero saber Ou você fala maluco uma vez E eu vou te chamar de duas octaves mais Ei, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim Ah, galera aí, tá vendo? Sinto por ser suspicioso Mas eu nem sei você Escute Se você quiser papéis Que vão fazer o truque Você precisa de um forger Que vale o nome E o único que eu ouvi Ele está sob muito pressão agora Talvez eu poderia te ajudar E deixe um pouco de fogo Você acha assim? Você sempre pode tentar Eu acho que se você fizer bem Ele provavelmente vai voltar o favor Se vestir como um prisioneiro Como você é Você provavelmente não poderia Ele não poderávê Ou seja Estou ouvindo? Bem Parece que alguém Descubou o cara Agora ele tem os soldados Todo mundo Colocando o trabalho Colocando o lado Então eles podem encontrar algo Bem Ele não é exatamente Estou ouvindo Ele só não deixa Evidências Lá em torno da casa Mas agora que eles estão Ele Nunca vão se solucionar Eles não vão se solucionar Eles vão manter o seu lugar Na guarda Até que eles possam Algo que eles possam Colocando Então O que você sugere? Eu? Nada Mas como os soldados Estão sentindo No trabalho O cara A linha de produção Não vai começar De novo Não Você vai ter que sair Se você quiser Ele te ajudar Mas eu só Deve ter alguns Interessantes Bits e pieces Eu mesmo Um monte de evidência Muito convincente Então Se a armadura Tinha Em algum Hangout Por exemplo Todos Estão respirando Um pouco mais Isso é um bom Tipo Tudo bem Eu vou visitar o workshop E eu vou decidir Quando eu chegar lá Então galera É isso Na verdade É o seguinte Esse cara O Probit Basicamente Ele deu uma de louco Mas eu acho que é ele Ele que é o cara Que faz Falsifica as coisas Mas ele tem A oficina dele E na oficina Os guardas estão pegando No pé dele E não estão deixando ele trabalhar Então ele não está conseguindo Fazer as coisas E tudo mais Vocês viram aí na história Pelo que ele conversou Com a gente e tudo mais Então galera É o seguinte É Deixa eu falar com ele Não sei se está de novo rapidinho É Então galera E é o seguinte Então A gente vai ter que ajudar O Probit na oficina dele E a oficina dele galera Você lembra que eu passei Por uns guardas E eu não conseguia entrar Ele falava que eu não podia entrar lá Provavelmente é lá A oficina do Probit Não deve ser diferente Então vamos voltar lá E vamos ajudar o Probit Então eu vou dar um rolê aqui Vamos voltar pelo outro caminho Vamos voltar por esta porta Aqui E vamos ajudar o Probit A gente lá na oficina dele Vamos livrar a oficina dele Ih Tem cachorro aqui galera Pelo amor de Deus Vamos devagar Então tá Vai ter cachorro Então vamos pegar o cachorro na paulada Aqui Eu vou pegar ele por trás Aqui já dou um regaço Nesse cachorro aqui Ó Ó Foi bom galera Vim voltar por esse lado agora Porque eu já pego o cachorro aqui ó Já era Ih Vai morder Já era Vai moleque isso Vai lá tomar umas mordidas no meu lugar Boa Rola Toma cachorrinho Toma cachorrinho Toma cachorrinho Opa Opa Toma cachorro Ai Não não Toma cachorrinho Toma cachorrinho Galera esses cachorros aqui Eles são fortes se eles te acertam Mas se eles não te acertar Hehe Como qualquer outra coisa no jogo Hehe Na verdade eles Eles são fortes Mas eles são fáceis Não são difíceis não Ó a vida do moleque Que legal Foi pro saco metade É Eles são fortes Assim É O dano deles é alto Mas eles não são muito difíceis de matar não galera São bem tranquilos até Então Vamos pegar aqui ó Tem uns itens aqui Vamos dar o procurar por aqui Dois osso Boa O osso é bom Porque depois a gente recupera nossas granadas vendendo osso galera Eles são bons pra fazer itens que dão ferir né Ou onde né Mas Enquanto a gente não Não tem como fazer outro item A gente vende os osso Que o osso é um item bom pra vender galera Então vamos devagarzinho aqui Só pra ver se a gente acha mais alguma coisa por aqui Eu acho que não vai ter mais nada Vamos ver Pra cá nada Pra lá nada Vamos devagarzinho aqui Tem um beco No beco deve ser só item Pra cá tem uma porta Vamos ver aqui Pra cá não tem nada Nessa porta aqui vai pra onde? Ah É pra onde eu tenho que ir Então eu não vou Eu sempre Se é pra lá que tem que ir Eu sempre vou pro outro lado galera É o cachorro Ah Me viu Ai Galera é um cachorro Meu Deus É um cachorro muito forte Olha lá galera Lembra que eu falei pra vocês que era fácil? Olha lá Olha a merda Olha lá galera É um cachorro Ele é armadurado Eita porra Eu tô travado galera Aí saiu Um atrás do cachorro Galera O cachorro Nossa Esse é o cachorrinho do demônio hein Pelo amor de Deus Olha isso aqui Vem pra cá moleque Ae Muito bom isso aqui Stun Hehehe Nada como uma habilidadezinha De Tecnomancer Pra desequilibrar a luta né galera Ae Muito bom Muito bom Muito bom Vamos dar um procurar aqui Vamos ver o que ele tem Olha Ele podia ter algum Ele deve estar guardando alguma coisa boa galera Porque Não Tá guardando só uma sucata As três sucatas Ai Cachorro ladarento Vamos ver aqui Ah não Tem um baú aqui ó Tem dois baús galera Muito bom Componentes químicos Liga metálica E O outro baú Que é vermelho Injeção de fluido Dois dezoito soros É Foi uma recompensa interessante Pro cachorro armadurado galera Olha que da hora Da hora Esse cachorro aqui galera Gostei dele Então tá Então vamos por aqui Que é pra onde a gente volta Nossa galera ó Entrei num lugar aqui Muito louco É Tá Não tem nada aqui Vamos devagar aqui Ah Deixa eu ver no mapa Vou até lá em cima ali Com certeza ali em cima Pronto Agora a gente vai devagar É Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah ali ó Cachorro Dois caras Vamos ver se tem mais alguma coisa pra lá Nada nessa mão Nada nessa outra E Vamos ver Vamos ver Vamos tentar dar uma porrada no cachorro Não é uma boa ideia Ficar cachorro não galera Ih tem outro cara ali Ih não vai dar Ih 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 Só falta ter mais uns 400 cara aqui nessa luta Meu Deus Ih já me viram Já me viram Ih já tem cara dando tiro Que alegria Toma Ah Defende Não Roy Vamos meu amigo Colabora né Toma Ah o cachorro tá aqui galera Ai 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 Nossa senhora Ai ai Puta que pariu Ah Ah morri Morri galera Tomei uma mordida O cachorro já foi Ai uma mordidinha já era Bom vamos lá Então vamos correndo Vai Vamos aqui Vamos dar um run away Não tem muito o que fazer aqui galera De todo jeito eles vão me ver Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Já me viram Já era Ah esse aqui já ficou ferido Olha que legal Ih já todo mundo veio pra cima de mim Olha que alegria E o moleque Pelo amor de Deus Cadê você moleque O cara ficou ferido ali Mas eu não vou conseguir aproveitar de nada disso Cadê um Nossa O cachorro mordeu eles Toma Toma Ah tome tiro Carinha Olha o cachorro galera O cachorro acertou o cara O cachorro ele é meio louco Ele acerta todo mundo Toma Tá stun Morreu Agora eu contra o cachorro aqui Vamos matar esse cachorro aqui Ai 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 Ou não né Ae toma Que lazareta Tá ferido Já era Morreu Morreu Boa galera Vamos ajudar o moleque aqui embaixo Vai Que é mais fácil lutar contra o cachorro com o moleque Do que sem o moleque Ai morri Tomei Olha lá o cachorro tá vindo Ai porcaria Ih Mordeu todo mundo Galera o cachorro destrói todo mundo galera Que legal Ah pelo amor de deus Morreu Aí galera Agora vamos Vamos pro cachorro aqui Vamos Galera o cachorro tem um bug aqui ó Ele não passa daqui ó Olha lá ó Ha 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 Bug do jogo ó Só que não dá pra acertar Não dá pra acertar ele de frente né É não tem como acertar ele de frente mas ó O jogo tem um bug galera Nossa Destruiu o moleque Tem que conseguir passar esse cachorro Ih Ai Tomei Ih galera Mas morreu moleque E depois passar vai ficar mais difícil ainda Fluido insuficiente Isso moleque Fica dando tiro Fica dando tiro Não dá tiro Isso Aí dá bastante tiro Eu vou dar tiro também Não moleque Não vai pro pau Meu filho Deixa eu ver É Vou colocar aqui no Eu não tava com a arma galera Vou colocar aqui ó Vamos voltar aqui Vamos dar uns tiros aqui no cachorro até morrer Toma 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 Pronto Morreu É Teve seu jeito galera Tava bugado Não consegui passar pra trás né Gostar uns tiros aqui Sem medo de ser feliz Então passamos Mais uma luta galera Mais uma luta Morri uma vez E a outra Já passou Então vamos aqui pra cima Mais um cara E tem mais um que morreu pra lá Até recuperar minha vida Vai demorar um pouco Vou recuperar minha vida antes de continuar andando Vai que tem mais cara aqui E aí a gente já continua Galera recuperei minha vida É É Agora vamos ver o que tem aqui Tem ocultar O que que é ocultar Desvia suspeitas que apontam pra probit Limpe a oficina de probit Ah tá galera Ó escondi umas coisas do probit por aqui Ah legal E agora eu vou limpar a oficina do probit lá em cima Pronto eu vou ter que matar aqueles guardas lá Vamos lá E depois a gente vai conseguir as nossas As nossas Identificações Falsas Vamos mudar de nome Ah uma coisa que o probit falou galera Que quem não tem nome falso aqui na Aurora galera Tá fudido Então Todo mundo tem que ter nome falso Não tem como não ter Olha lá galera Um jeito de burlar a luta aqui ó Tinha como dar a volta Todas as lutas aqui basicamente galera A maioria delas dá pra ir pra passar Se você quiser meio que passar na surdina e tal E deixar a luta pra trás Pelo que eu percebi A maioria dos mapas dá pra fazer isso O que não dá É Se você decidir lutar né Ó tem um baú aqui Se você Igual eu Tô querendo lutar tudo né Pra tentar ganhar bastante itens Lutar as coisas e ganhar experiência né galera Mas dá pra você dar um Desviar as lutas dá pra fazer bastante vezes E na maioria das Na maioria dos mapas tem uns Tem uns caminhos alternativos Pra você pular a luta Mas por enquanto é isso Vamos ver se Eu tô reputação nem neutra ainda galera Pelo amor de Deus Então tá Vamos continuar aqui Vambora É Vamos lá agora na oficina E Vamos limpar a oficina Provavelmente vou ter que dar um pau Um cacete naqueles guardas Lá galera Não vai ter muita solução Pra que eles guardam lá não Pra cá não tem nada Vamos ver Vamos ver onde que é a oficina do Do Probit Será que é aqui galera Tem um É Não dá pra entrar aqui Tá bloqueado Então é pra lá mesmo Então vamos lá na oficina do Probit É isso aqui galera Vamos ver o que a gente consegue Vamos chegar devagar Se for o caso a gente já vai descer o cacete Nesses dois guardas Aqui Olha lá Acredito que vocês pegaram a pessoa errada É Você tá procurando seu cérebro por aqui Beleza estou indo Galera só tem resposta ignorante pra dar pro guarda É Você tá procurando seu cérebro aqui Vou perguntar eu vou zoar Já era Ih galera São três guardas Eu achei que era dois Me ferrei Pô um já tá ferido Vamos ver se a gente consegue Ai Porcaria Já tô encurrado Defende Aê Aê Já tá stun galera Nossa Só que eu tomei uma porradona do guarda Os guardas são muito mais fortes que os Que o resto galera Ah defende meu amigo Aê Vou tomar porrada Vamos 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 usar uma Mas Vamos fazer isso Que é bom também Vamos usar uma Uma Injeção E vamos dar porrada desse guarda aqui Toma de choque Toma de choque Aê galera Já era Agora vamos pegar esse outro guarda Tá ferido Boa Toma Aê galera Tecnomancer é muito foda galera Só que No começo Meio que as suas armas Suas habilidades são uma bosta Agora que eu tô dando uma upada nelas Tá ficando muito boa Ó Ó Agora já vamos dar um choque no cara de novo Ó Hehehehe Já era Toma meu amigo Toma meu amigo Ai ai Opa Olé Ah não tem mais fluido Eu preciso melhorar essa Essa regeneração de fluido galera Ou a regeneração ou a quantidade de fluido Ou Sei lá Diminuir a quantidade de fluido que usa Vamos 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 Ah não tem fluido Ai quase que ele me acertou galera Vamos rolar pra trás aqui E já era Morreu Aê galera Foi mais fácil até Alto Por onde está Vamos revistá-lo Ué Voltou Ah lá galera O probit O probit já veio pra cá Boa Já era Limpei a oficina As guardas sumiram Deu um bug ali Praticamente meio que voltou a luta Sei lá o que aconteceu Não sei se vocês perceberam Mas é isso Então voltou Limpamos Tiramos todas as suspeitas do probit Agora vamos conseguir a nossa A nossa Identificação Ah porque eu sou foda mano Hehehehe Hehehehe Você vai manter isso por um tempo? Eu acho que estou jogando jogos? Ok Se você não tem mais perguntas Eu vou voltar para o trabalho Você sabe onde encontrar-me agora Ei Obrigado por me ajudar É eu vim pelos meus documentos Eu preciso de documentos pro Tranquility O que você sabe sobre o Tranquility? Eu vou perguntar primeiro o que ele sabe sobre o Tranquility galera Vamos ver o que ele tem em falar Você tem o Tranquility e conhece o outro? É suficiente para saber que ele é realmente inteligente Mas eu sei como manter minha boca feita Não como ele Ele era organizar lutas Mas não podia pagar-me o que eu queria Então muitos me enviam clientes Quando eles parecem relícados Ele está quase nunca errado Eu vou dar-lhe medo Você luta? Então eu posso chegar contra alguém como você? Não, obrigado Hehehehe Eu estou muito feliz Minhas dedos e meus olhos são muito valiáveis Eu preciso de eles trabalhar Ah galera É por isso que ele tem um monte de cicatriz galera Aí olha que legal Ele tem um monte de cicatriz na cara Porque ele lutava pro Tranquility Lá na arena do bar né galera Eu falei pra vocês no começo dessa gameplay Sobre o Tranquility armar essas lutas Só que ele falou que o Tranquility é meio lazarento Que não pagava ele enquanto ele ganhava Então é isso E ele ficou com medo de lutar contra a gente Porque a gente é foda né Você tá ligado? Que é isso Então vamos pegar aqui os documentos do Tranquility Vamos pegar os meus primeiro né Vamos garantir o nosso Aqui são seus documentos senhor Resiliense Resiliense Você deve ter deixado eles aqui a última vez Ah, o que eu estava pensando? Obrigado Virei Resiliense o meu nome agora galera É, vou perguntar pra eles Resiliense Puta que pariu Honour Esse tipo de nome é apenas para a elite Meu cara E eu tenho que admitir Eu nunca tive que olhar os documentos Que essas pessoas carregavam Pelo menos o seu nome Fica muito bom E é bem raro também Ter um nome como esse Atribuído At birth traumatiza você Para a vida Isso vai ser É só um documento Afinal Tô dando Esse meu nome agora é Resiliense É O Promet ficou nervoso galera A gente não mostrou muito respeito Com o trabalho dele não Então vamos pegar pro Tranquility Ah, que beleza Vamos apenas chamar ele Fair Trade Então tá Eu tenho que pagar 10 ouros Velho Pra ganhar o negócio Que filha da puta Então eu vou pagar Foda-se, tá bom Exatamente Todo mundo tem papas E eu tenho meu Serum Parece fair pra mim Então tá bom Serum Pra você Então galera Então beleza Pegamos os documentos Pro Pro Tranquility Pegamos os documentos Pra gente Já temos identificação falsa Podemos fazer bastante coisa E é isso E é isso galera Essa gameplay vai ficar por aqui E eu perdi 10 ouros Pra felicidade de todo mundo Beleza Faz parte Então galera Andamos bastante coisa Já fizemos Já subimos uma favela aqui Fizemos a limpeza Só que estou trabalhando com tráfico Vocês sabem como que é Eu sou a milícia né galera Eu não sou a polícia Então é isso Valeu galera Quem gostou não esquece de dar joinha Muito obrigado por ter assistido E quem tiver vendo esse vídeo Por acaso está inscrito Não esquece de se inscrever Valeu galera Até a próxima E tchau E tchau